Deslizamento suave, deslizamento em V, passo de lanço, deslizamento em L, passo de lanço na patela, na patela, amassamento contra o polegrama, movimento livre da patela, deslizamento suave, deslizamento em V, passo de ganço, amassamento contra o polegar externo, amassamento contra o polegar externo, deslizamento em L, amassamento com o punho, deslizamento contra o polegar externo, fricção na cabeça do feno, percussão unar, deslizamento suave, deslizamento suave, amassamento sentido horário, movimento parafuso ao redor de um vidro, quadrado intestinal, amassamento contra o polegar, amassamento contra o polegar da lateral ao centro, passo de ganço nas costelas, duas, deslizamento suave em forma de coração, Tratamento suave, passo de ganso no dorso da mão, passo de ganso na palma da mão, tração dos dedos, passo de ganso no sentido do dorso da mão, passo de ganso no sentido do dorso passo de ganso no sentido da palma da mão, deslizamento em L no sentido do dorso da mão, deslizamento em L no sentido da palma da mão, amassamento condutório em todo o braço, vibração de todo o braço, percussão palmar, deslizamento suave. Deslizamento suave, deslizamento na testa, dedos em pinça com o torno da borda superior da cavidade ocular, indicador médio desliza pela borda da cavidade ocular, em L deslizar os polegares pela faça, indicador médio deslizamento sobre os lados até a orelha, dedos em pinça com o torno da mandíbula até a orelha, massagem circular na articulação da mandíbula, sombra sobre os olhos. Obrigado. Obrigado.